Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar a questão de comentários em arquivos ou pastas dentro do Finder. Essa ideia veio de um atendimento a Regina Vanucci, um abraço Regina, ela me perguntou a respeito dessa função que eu confesso fazia muitos e muitos anos que eu não usava e que ninguém me perguntava também, então estava esquecido ali numa área morta da lembrança. Mas vamos lá, como é que a gente usa, porque pode ser muito útil se você trabalha bastante com vários arquivos no Finder. Estando no Finder, então, nós temos aí as quatro formas de visualização dos nossos ícones. A segunda forma é a visualização em lista detalhada, onde nós temos aqui colunas com várias informações que a gente pode mostrar a respeito das pastas ou dos arquivos. Inclusive a gente pode chegar com o mouse no limite entre uma coluna e outra e arrastar para poder redimensionar. Geralmente não vem muita informação já aqui, para não ficar muito cheio de coisas que são desnecessárias. Mas se você quiser colocar ou tirar informações nessa visualização, você pode vir com o mouse na linha de cima do cabeçalho, clica com o botão secundário, e aqui você pode selecionar o que você quer mostrar ou deselecionar o que você quer ocultar. Eu, no caso aqui, vou colocar o comentário, que é o que a gente vai tratar hoje. Então ele coloca essa coluna de comentário, perceba que não tem nenhum, a gente não fez nenhum comentário em nenhuma pasta ou nenhum arquivo. Então como é que eu atribuo um comentário a uma pasta ou um arquivo? Então eu vou clicar com o meu botão secundário em cima de uma pasta ou de um arquivo, no caso eu vou pegar aqui o Apple 1, clico com o botão secundário, eu vou no Obter informações. Dentro do Obter informações, naquela janelinha que abre, a gente tem um item que geralmente fica fechadinho e pouco visualizável, que é justamente o comentário. Aqui eu clico na setinha para poder abrir o campo, clico no campo e aqui eu vou escrever o comentário que eu quero. Por exemplo, como tudo começou. Pronto, é só eu fechar a janelinha que o comentário aparece aqui. Então se você tem uma listagem muito grande de arquivos, é fácil você colocar um comentário, ou de pastas, para que você possa explicar o que tem ali dentro, ou então fazer alguma anotação específica para ficar mais fácil de você encontrar algum arquivo específico. Então isso pode realmente ajudar muito para quem trabalha com muita coisa dentro do Finder. Então qualquer um deles você pode, não precisa ser uma pasta, pode ser um arquivo qualquer, clicou com o botão direito, Obter informações, botão secundário, Obter informações, e aqui no comentário, olha lá, terceiro sócio da Apple. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Fechou? Pronto, aparece aqui. E sabe qual é o mais legal disso? Que o comentário, ele também está atrelado ao Spotlight, à sua busca. Então se a gente chama o Spotlight, e escreve aqui, terceiro sócio, ali, vai aparecer aqui, olha lá, o Ron Wayne aqui, está vendo? Viu que legal? Então a informação que você coloca no comentário, também vai ser buscável, a gente pode também localizar através do Spotlight. Então isso pode facilitar realmente muito a sua vida no dia a dia aí no Mac. Espero que você tenha gostado dessa dica, um abraço Regina, obrigado pela ideia. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse DrApple.com.br, lá no site você encontra os cursos completos, para você se matricular e aprender no seu ritmo, de pouco em pouco, e também os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, tchau.